Olá, e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência de utilizar uma tablet da Huion. E eu acho que é importante contextualizar um pouquinho do porquê que eu saí da Wacom para a Huion. E a primeira coisa é que eu tinha uma Wacom Aintus Pro, de tamanho médio, e ela, com o passar do tempo, lógico que ela foi, enfim, se desgastando e se degradando até o momento que ela parou de funcionar totalmente. Então, isso me motivou a pesquisar por preços de placas, e eu vi que os preços praticados aqui no Brasil estavam muito caros. Então, eu acabei fazendo uma outra pesquisa por alternativas à marca da Wacom, e aí que eu acabei me deparando com a Huion. Então, eu comprei o modelo Huion 1060P, P de Plus, que é exatamente essa aqui. Então, essa é a caixa, e eu posso dizer que atendeu bastante as minhas expectativas. Eu trabalho utilizando a caneta como mouse, então, basicamente, eu trabalho com a caneta o tempo todo que eu estou sentado no computador. E a primeira coisa que me chamou a atenção é o fato de que na Huion, eles enviam, junto com a tablet, eles enviam essa luvazinha aqui, que é bastante útil, porque evita que a superfície da tablet entre em contato com, enfim, sujeira, gordura e suor do seu punho. O que, para situações como a minha, onde eu trabalho o tempo todo com a tablet, é algo bastante importante. A minha Wacom, ela estava bastante destruída, principalmente porque eu usava ela diariamente e como mouse. Então, a superfície dela, ela estava bastante, enfim, bastante suja, com bastante gordura impregnada. Então, esse tipo de coisa foi algo que, na correria do dia a dia, você acaba não se atentando muito, mas depois de um tempo, começa a fazer alguma diferença. E aí, que em relação, por exemplo, à caneta, a caneta da 1060P, ela tem dois botões aqui na frente, que são totalmente configuráveis e, lógico, também uma pontazinha, que eu acredito ser de plástico, certo? Na parte de trás, ela não vem com uma borracha, como é de praxe nas canetas da Wacom, em vez disso, há essa pequena entrada, que é o conector USB da caneta. E esse é um ponto negativo da Ruion, porque a caneta, ela é recarregável. Vem um cabo USB, que, em razão do conector, como vocês podem ver, provavelmente é um formato proprietário, ou talvez um formato um pouco mais difícil de achar. E aí, que, de tempos em tempos, você vai ter que recarregar a caneta. Antes que você se desespere, nesses quatro para cinco meses que eu estou utilizando a Ruion, eu precisei carregar apenas duas vezes, tá? Então, eventualmente, pode valer a pena, sei lá, na hora do almoço, você conecta o cabo USB na caneta, é possível continuar trabalhando enquanto carrega, e aí você deixa lá uma horinha, uma vez por mês, eu acho que você nunca vai ter problema de recarregar a sua caneta da tablet, certo? E aí, que a base do suporte, eu senti que ele é um pouquinho, digamos, mais vagabundo, se comparado à da Wacom, tá? Mas nada que impacte de alguma forma. O que eu me refiro é mais em relação à qualidade do material. Isso aqui tem um ar um pouco mais frágil, eu diria. Aqui dentro, a gente tem as várias pontas sobressalentes, além de uma ferramentinha para ajudar a remover a ponta da caneta. Então, isso é apenas um mero detalhe. Em relação à tablet em si, ela tem 12 botões na lateral e ela tem 16 botões superiores, botões táteis, que fazem parte da superfície de desenho da caneta. Infelizmente, eu nunca consegui fazer esses 16 botões funcionarem, então, me parece que é algo específico para a Mac, mas, ao mesmo tempo, os 12 botões laterais na esquerda, eles me atendem muitíssimo bem e praticamente eu não preciso mais que isso no meu dia a dia de trabalho. O feeling da caneta, o peso é muito semelhante ao da Wacom, não senti diferença. Esse modelo da Huion diz que tem mais de 8 mil níveis de pressão, ao contrário de 4 mil, se não me engano, que era o que tinha no modelo da Wacom. Eu não senti nenhuma diferença significativa enquanto, enfim, pintava, enquanto fazia sculpt. Então, não estou dizendo que não tem 8 mil níveis de pressão, mas sim que de 4 mil para 8 mil eu não senti diferença, tá? Mas pode ser também que eu não trabalhe o dia a dia utilizando a pressão da caneta nos brushes aqui das ferramentas gráficas, certo? Então, é um modelo que eu acho que compensa bastante principalmente porque o acabamento da mesa é muito bom, é igual ao da Wacom, o tamanho é igual, o tamanho da minha Intus Pro média. E um dado curioso é que essa Huion, ela vem com uma entradazinha para SD card e ele já vem com um SD card de 8 gigas. Então, isso pode ser um fator relevante para caso você se desloque muito, sei lá, entre casa, trabalho, trabalho, viagem, estúdio, etc. Você pode sempre salvar os seus arquivos dentro da própria tablet e carregar esses arquivos com você. Então, isso pode ser um ponto a favor em relação a Huion, certo? Então, eu acho que um ponto negativo é que eu não consegui fazer a tablet funcionar com Linux, então, ela só vai funcionar com Windows e com Mac. Eu não tenho um Mac para testar, então, eu não posso dizer com 100% de certeza se vai funcionar legal. Da forma como está aqui, eu estou muito satisfeito com a tablet, apesar dos pequenos problemas, tipo os botões da tablet, os botões superiores aqui da mesa não funcionarem, e o fato de a caneta ser dependente de um cabo USB para carregar, mas eu acho que isso são coisas menores porque o que eu estou mais interessado é na usabilidade da caneta nos programas que eu uso, na sensibilidade à pressão, que é muito boa, e no acabamento também. Para efeito de comparação, você acha esse modelo da Huion aqui no Brasil facilmente por cerca de R$ 700, R$ 800. No caso da UA, com o mesmo modelo equivalente, que era o que eu tinha antes, da Intuos Pro média, custa cerca de R$ 2.300 a R$ 2.400. Então, eu acho que compensa bastante, e mais uma vez, eu tenho usado já há vários meses, entre 4 e 5 meses, e a tablet nunca me deixou na mão, mesmo com atualizações bem perigosas do Windows 10, mas ela nunca me deixou na mão, e eu estou bastante satisfeito. Então, se você por acaso quer uma alternativa à Wacom, se você quer testar outras marcas, etc., eu estou utilizando a minha Huion diariamente para trabalhos de 3D, utilizando em sculpt, em pinturas de textura, e eu também utilizo como mouse em tudo que envolve o computador estar ligado. Então, eu daria para a mesa uma nota 8, em razão desses pequenos defeitos, em relação à caneta, em relação à superfície da tablet, talvez também em relação ao fato dela não funcionar no Linux, isso é algo que eu ainda preciso investigar melhor como fazer para funcionar, mas aqui no Windows ela funciona muito bem. Então, é isso aí, se tiverem alguma dúvida, podem me avisar, e eu acho que uma informação importante nesse final de vídeo é que esse conteúdo não é de nenhuma forma endossado nem patrocinado por nenhuma marca, certo? É apenas a minha opinião em relação à utilização de uma ferramenta de trabalho que, quem sabe, pode ser útil para outras pessoas. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima.